Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Meu nome é Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre ciência de dados e relações internacionais com João Pedro Oliveira. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as dafeias do canal estão aparecendo aí para você agora na descrição e também vão aparecer no card final desse vídeo. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, vai lá no PicPay ou no Catarse e escolhe uma das formas de apadrinhamento do canal. Você vai continuar a ajudar a gente nesse processo de tentar trazer informação democrática, livre e gratuita. João, muitíssimo obrigado por estar aqui presente. Te acompanho no Twitter já tem um tempo, gosto muito do seu trabalho. Tenho acompanhado o que você tem postado por lá, falando sobre ciência de dados, relações internacionais e muito mais. Então, por favor, apresente-se para quem ainda não te conhece. Meu nome é João Pedro Oliveira, eu faço graduação em relações internacionais na PUC do Rio. Atualmente, eu estou no sétimo ou oitavo período, é sempre meio confuso se localizar. Eu também sou cientista de dados júnior, uma empresa do setor privado que trabalha com análise de dados sociais para atores políticos e organizações sociais. E eu também sou assistente de pesquisa num projeto ligado à Universidade de Harvard, e é isso. É, não é pouco não, né? Está melhor que muito que o professor aí, pesquisador, viu? Para te falar a verdade. Mas olha, a primeira pergunta que eu já vou te fazer é justamente nesse sentido, né? Como você foi parar na ciência de dados sendo estudante de relações internacionais? É, são perguntas muito boas, na verdade, me fazem muito. Como todo caminho, enfim, não foi algo muito linear, né? Foram uma série de escolhas que acabaram me levando para trabalhar com programação e ciência de dados. Se eu precisasse contar uma história sobre isso, foi basicamente que eu estava no momento da graduação e eu gostava muito do conhecimento coaching, enfim, sou apaixonado por RE, eu gosto muito de ciência política, mas eu sempre tive uma espécie de atração por métodos quantitativos, né? Sempre tive muita proximidade com colegas economistas e eu vi o que eles faziam com técnicas de previsão e de análise de grandes bancos de dados. E por muito tempo eu pensei, pensei se eu deveria mudar para a economia por causa disso, mas eu acabei descobrindo que não, assim. Existiam algumas ferramentas que se eu dominasse elas eu poderia, eu também poderia trabalhar com números, né? Poderia trabalhar com dados, enfim. E aí nesse processo eu acabei, enfim, buscando informação e conversando com colegas que me apresentaram o campo de programação, né? Começaram a me introduzir conceitos básicos, material para iniciantes e foi uma coisa que eu me apaixonei, né? Enfim, durante alguns meses eu mergulhei em programação, mergulhei em código e descobri também como existiam muitas possibilidades que não tinham me apresentado na graduação ainda de adicionar métodos computacionais na minha pesquisa, no meu trabalho, né? E de como ser um cientista social não me impedia de trabalhar com números, né? E aí eu acabei conseguindo o meu primeiro, minha primeira vaga, né? No IPEA, no Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicado, justamente num projeto que eles tinham de uma base de dados de crimes internacionais, né? Enfim, crimes internacionais que envolvessem o Brasil. E aí foi minha primeira, meu primeiro grande contato com essa interseção de áreas, né? Daí pra frente é basicamente história, né? Pulando de vaga em vaga e adquirindo mais experiência. Ou seja, você aprendeu basicamente sozinho a programar as linguagens? Isso. No início foi tudo sozinho. Eu passei em torno de sete a oito meses estudando sozinho, muitas poucas horas por semana. Enfim, eu não tinha realmente muito tempo pra dedicar, mas todo tempo livre eu estudava ali algumas poucas horas. E quando eu já me senti muito confortável com isso, com a ideia de programação, né? Com os conceitos básicos, foi logo numa virada de semestre, na graduação, então aproveitei e puxei uma matéria do Departamento de Informática da PUC, que era uma matéria de introdução à programação, né? E aí eu fiquei mais seis meses estudando, guiado pela matéria. Mas aí foi basicamente uma grande revisão de conteúdo. Muito bom. Como você percebeu essa capacidade de conectar as duas coisas? Como é que foi, quando foi o estalo pra isso? Quando você começou a trabalhar no IPEA, essa questão dos crimes organizados transnacionais, né? Projeto de crimes transnacionais, né? Acho que o momento em que eu percebi que teve um estalo foi quando eu assisti a aula na UF. Um amigo meu, um grande amigo, ele ia dar um cursinho de três dias de programação, pra economistas, e eu lembro que ele virou pra mim e falou, tipo, ele me mostrou algumas vagas, na verdade, em que tinha um conhecimento muito específico, que era um conhecimento de você trabalhar com texto e informação, né? Ou seja, você receber arquivos de texto de pessoas que escreveram coisas na produção e você transformar aquele número e interpretar aquilo à luz de teoria social, né? Ou seja, você pega um grande banco de dados, de texto ou transcrições, e você usa aquilo pra analisar o comportamento de grupo, os discursos que um determinado grupo tá produzindo, né? E eu pensei, caramba, eu analiso o discurso, mas eu faço isso lendo infinitudes de texto, né? Sendo que eu posso automatizar isso em lindos bancos de dados, enfim, em análises mais rápidas também, né? E ao mesmo tempo, teoricamente, rigorosa. Acho que foi nesse momento em que ele me mostrou a possibilidade, eu falei, ok, talvez isso seja pra mim, né? É, te entendo bem, porque eu trabalho com análise do discurso também, desde a graduação, e continuo no qualitativo, principalmente, né? Então, é mais demorado, é mais difícil, toma um tempo longo, especialmente quando eu tento fazer uma correlação entre sujeito, objeto, pronome, adjetivo, né? Essa coisa é mais... as palavras em si, né? É mais difícil mesmo. Tanto que tem aquele aplicativo, né? O programa Atlas, que ajuda muito pra quem usa quantitativo e tal de análise do discurso. Então, bom, já conecta com o que eu vou te perguntar é o seguinte, que é como é que a gente... Como imprescindível é ciência de dados, programação, saber essas linguagens pra relações internacionais? Porque você já acabou de me falar, né? Dessa questão da análise do discurso, e eu mesmo me vi aqui representado, e quero voltar a aprender pra colocar isso como parte do meu método, né? Fazer um quantiqualho bem legal ali. Mas, como imprescindível você consegue perceber isso pra ZRI, principalmente sendo estudante de graduação, olhando o mercado, né? E vendo as possibilidades de emprego dessas linguagens. Atualmente, eu tenho percebido que, cada vez mais, você tem uma demanda do mercado, e não só do mercado, mas até mesmo da academia, por centros sociais e internacionalistas que dominem ferramentas constitativas, né? Então, eu acredito que, no futuro, vai ser cada vez mais imprescindível pro ciência social, ele ter um conhecimento básico de ciência de dados. Não necessariamente esse conhecimento envolva, enfim, dominar linguagens de programação, mas até mesmo, enfim, interpretação básica de gráficos e ferramentas estatísticas simples, entender o que, enfim, o resultado de um modelo, então, enfim, cada vez mais são conhecimentos que são requisitados, né? E uma coisa que acaba acontecendo no mercado, buscando internacionalistas ou cientistas políticos que saibam, enfim, programação ou algo básico de dados, que não conseguem encontrar candidatos o suficiente, porque as universidades, em raras sessões, elas não ensinam esse conjunto de ferramentas para os alunos desses cursos e, no fim, acabam contratando economistas ou matemáticos, porque até mesmo essas pessoas que contratam, né, acham uma escolha subótima, né? Não acham que é a melhor escolha possível, porque muitas vezes eles querem alguém para, enfim, alguém que entenda de análise da sociedade, enfim, de análise social, de teoria social, de teoria política, mas o economista ou matemático, então, acabam não encontrando candidatos para a vaga, né? Justamente porque não tem essa oferta, né? Eu penso também que, como você disse, os cientistas sociais, o pessoal de RI, o pessoal de ciência política, perde a capacidade de ser competitivo justamente por causa disso, né? Métodos quantitativos aqui no Brasil foi um pouco colocado de lado, foi meio que demonizado para algumas metodologias, se ele é muito fechado em alguns centros específicos, especialmente em RI, né? Que a gente sabe que tem alguns lugares que pesquisam mais quantitativo, outros que pesquisam mais qualitativo, então, eu acho que é importante o seu trabalho, isso que você tem feito na divulgação, principalmente no Twitter, de como a ciência de dados está relacionada à nossa área, né? Como que a gente pode colocar isso para pensar eleições, pode usar isso para pensar discurso, análise discursiva, ou mesmo você falou que você trabalhou com um crime transnacional, ou seja, as possibilidades são múltiplas, né? É uma abertura completamente nova de entender a realidade, então, eu acho sensacional. E aí, eu tenho certeza que muita gente vai se perguntar o seguinte, como que elas fazem para começar isso tudo? O que você daria de dica para quem está começando, né? Tipo, seguir seu caminho, copiar, já que você já tem o caminho das pedras pronto aí. E eu sei que você está oferecendo um curso também, né? Inclusive, eu acho que está na hora de você oferecer curso para cientistas sociais que querem aprender o básico. Na verdade, é bem simples, né? Tem dois caminhos que as pessoas podem seguir. O primeiro pode ser buscando, enfim, na sua graduação, na sua universidade, se alguma matéria de programação está sendo oferecida. Normalmente, muitas vezes, é o caminho que eu indico para quem ainda está na graduação ou tem uma proximidade com o ambiente acadêmico ainda e pode cursar a disciplina corrente durante um período. Outra possibilidade é você, enfim, aprender sozinho, né? Não é nada um complexo. Existem diversos cursos, inclusive o curso que eu estou oferecendo com um amigo meu online em que nós ensinamos, né? Então, espaços iniciais para que você possa iniciar a sua caminhada sozinho. E, além de cursos, existe uma infinidade de material escrito, material em livro, que está disponível até mesmo gratuitamente na internet, né? Eu posso depois, enfim, passar para você, Lucas, alguns nomes de livros que estão disponíveis, caso você queira deixar aí na descrição. A comunidade de programação, ela costuma oferecer bastante material gratuito online, né? Enfim, se você quiser ler uma cópia digital, está de graça. Se você quiser uma cópia física, você vai ter que comprar, mas enfim. E eu acho que essas são as principais formas, né? Ou por meio de material escrito, ou por meio de cursos online, nem vai da metodologia que você prefere, né? Tem gente que prefere ter o seu próprio ritmo, enfim. Mas, se você quiser, eu posso depois passar, eu vou selecionar a descrição, link para material e, enfim, o mesmo link para o formulário de inscrição do nosso curso que deve a edição ainda assim. Com certeza, vou querer sim. Muito obrigado, fico muito feliz com a sua presença aqui, João Pedro, porque essa é uma área nova, super legal, que eu acho muito interessante, eu quero me aprofundar mais, e que eu fico muito feliz também de ver alunos de relações internacionais, né? Entrando nesse caminho e abrindo, construindo o caminho para os próximos. Então, obrigadão pelo seu trabalho e espero que você volte mais vezes. Que isso, eu quero agradecer, enfim, a vocês pelo espaço cedido aqui, né? E, basicamente, é isso, gente. Se alguém quiser entrar em contato comigo para pedir alguma ajuda, indicação de material, caminhos para onde começar, enfim. Meu Twitter vai aparecer aí, mas é arrobaquimjão1. Enfim, sempre é um prazer responder vocês. Eu também escrevo no meu blog, né? Eu tenho blog. Quando dá, quando eu consigo, eu faço algumas publicações lá e eu sempre tento mostrar essa interseção entre a ciência social e a programação, né? Para caso alguém queira ver o que se faz, eu sempre posto o link lá no meu Twitter, enfim, vocês conseguem ver as postagens. Pessoal, então, é isso. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Feias do canal estão aparecendo para vocês aí na descrição também. Se você quer apoiar o nosso trabalho, se você gosta do nosso trabalho, apoia a gente pelo PicPay ou pelo Catarse. São as duas formas de patrocínio desse canal, da nossa produção aqui, para a gente continuar criando e chamando gente para conversar sobre vários temas de relações internacionais. É isso, gente. A gente se vê em breve. Valeu. Tchau, tchau. E aí